Prostrado aos teus pés Venho pedir a sua intercessão Eu vim te encontrar E entregar a minha vida em tuas mãos Mãe, me ajuda, vem me socorrer Tô precisando tanto de você Eu busco a cura e libertação Eu quero me alimentar da comunhão Abastecer a alma e o coração E de joelhos renovar a fé Oh Mãe de Deus Rainha da paz Escute o Filho seu Oh Mãe de Deus Rainha da paz Escute o Filho seu Que sou eu Hum 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 Prostrado aos teus pés Venho pedir a sua intercessão Hum Eu vim te encontrar E entregar A minha vida em tuas mãos Hum Mas me ajuda, vem me socorrer Tô precisando tanto de você Eu busco a cura e libertação Eu quero me alimentar da comunhão Abastecer a alma e o coração E de joelhos renovar a fé Oh Mãe de Deus Oh Mãe de Deus Rainha da paz Escute o Filho seu Oh Mãe de Deus Rainha da paz Escute o Filho seu Que sou eu Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Oh Mãe Oh Mãe de Deus Oh Mãe de Deus Rainha da paz Escute o Filho seu Oh Mãe de Deus Rainha da paz Escute o Filho seu Que sou eu Eu OR Mãe de Deus Amém Com a Deus Obrigado.